é particular também é nessa época que você tava no áudio que você fez um ator folga no brasil em vários estádios aí tal sortiu ingresso para camarógico tudo mais com a diferença do que você foi no melhor estádio do brasil que eu tô perguntando isso qual é a diferença da torcida aqui uma cara como a gente vai aqui no batistão e tal pra torcida como você foi alguns estádios no brasil inteiro que tem um camarote luxuoso ali qual a diferença de cara que senta se fala caralho isso aqui é um estádio de futebol ali vai ter um jogo qual a diferença que você olhou assim falou porra essa é foda aqui mesmo pra você ter noção né pro pessoal que tá em casa também eu já fui assistir jogo de segunda divisão do campeonato segipano é campeonato alagoano jogo lá em arapiraca já fui assistir jogo pequeno no ceará também mas também já assisti semifinal de copa américa quartas de final já fui assistir flamengo e grêmio libertadores estava no camarote 5 estava no camarote naquele jogo joel santana do lado diogo nogueira do outro pois é tirei foto com eles dois e conheci muita gente influente nesse dia também mas cara eu gosto muito mais do futebol raiz o futebol que é que tem o cara xingando que tem aquele amendoim que tem aquela vovuzela xinga pra caramba mas naquele dia ele tava tranquilo ele xinga pra caramba pois é mas eu cara eu gosto muito mais do futebol raiz mas o que é que foi chocante chegou assim tipo você saiu da arquibancada até de um camarote aqui do batistão já foi alguns camarotes aqui no batistão também como convidado pra aí sei lá pra um camarote no maracanã é o a questão do ego né eu acho que é o que mais atinge assim porque você tá lá num jogo bacana mas também você tá numa posição confortável né você tem uma visão privilegiada da partida e eu acho que isso é o diferencial mas estádio pequeno que é menorzinho acho que fica mais interessante ainda de você assistir uma partida é mas pra xingar o jogador é exatamente você consegue xingar o árbitro e o árbitro xinga de volta você você faz essa avaliação de que essa arenização do futebol tá lascando com tudo cara assim quando você vai num maracanã que tá lotado ele envolve muito mais dinheiro né eu tenho muito mais dinheiro envolvido lá e isso é bom para o clube o o futebol que é raiz ele sofre é muito sofrido é jogador que não recebe salário é um futebol é um campo que é ruim então tem essa exatamente tem tem muito essas questões também que afetam muito né então eu falo que eu gosto do futebol raiz mas eu sei o quanto o futebol raiz é é prejudicial para as pessoas que estão ali envolvidas e que o outro futebol outra realidade é muito distante do que a gente é ver por aqui mas eu me refiro ao fato de que essa eu entendo o lance do do incentivo a importância dos jogadores ganharem bem de ter uma profissionalização mas ao mesmo tempo só acaba afastando aquele torcedor que ia para geral do 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 flamengo por exemplo porque aumenta o preço de ingresso isso mesmo você falou porra é camarote camarote é um que isso feito para não ser para todo mundo né é para ser para alguns tem uma exclusividade exclusividade é algo bem brasileiro isso do do camarote do vip do do acesso era nessa perspectiva porque quando você falou porra já vi segunda divisão já tive o privilégio também de assistir um jogo em por da folha e meu brother é um bode invadir o campo é e foi maravilhoso e ao mesmo tempo não sei se você tem essa sensação quando você vê um jogo muito ruim acaba você tendo aquela sensação de porra se eu tivesse continuado no infantil lado daquele time eu podia estar jogando melhor que esses caras aí dentro pois é o nível do futebol é bem abaixo